Alô amigos do Ronda na TV, eu estou na 16ª Delegacia Regional no setor de investigação de crimes contra a vida comandado pelo delegado André Jareta. Ontem a polícia voltou a fazer uma prisão importante, importante para dar resposta à comunidade, principalmente do bairro Aviso. Um jovem de prenome Leone, que agora está preso, a polícia investiga a participação dele em crimes. E nós vamos saber agora com o delegado André Jareta, que participações foram essas do Leone. Delegado, ele estava participando de quê? É, exato um mês atrás, em 1º de junho de 2016, o Leone praticou uma tentativa de homicídio no bairro Aviso, precisamente na rua Paraná. Naquela oportunidade ele atingiu um, que era o seu alvo, e feriu o outro por bala perdida. Felizmente, os dois passam bem, já estão recuperados. Logo após o fato, nós iniciamos a investigação e obtemos, junto ao Poder Judiciário, o mandato de prisão preventiva. Então, logo foi decretada, nós repercutimos isso entre todas as forças de segurança, como já é o hábito em fazer aquilinares, tendo em vista a integração entre as forças. E, felizmente, ontem a polícia militar obteve êxito em prendê-lo. Ali na região do Podo Aviso, precisamente na casa de um velho conhecido da polícia, o Wesley Gordinho. Pois é, e aí, por ele estar neste local, a polícia suspeita da participação dele em outros casos, Delegado? Sim, tudo isso está sendo apurado. Por certo, o Leone está envolvido no tráfico de drogas. Essa tentativa que nós apuramos tem relação com isso. Tendo em vista o local onde ele foi preso, isso pode indicar que ele também tinha alguma relação mais próxima com o Wesley Gordinho. Ou talvez estivesse querendo tomar a região, dar uma sucessão ao comando e o gerenciamento que o Wesley um dia exerceu ali. Significa dizer para os moradores do bairro Aviso que, com esta prisão, a sensação de segurança fica aumentada, Delegado? Com certeza, tendo em vista a postura do indivíduo, que não só bastasse o tráfico de drogas, efetuou disparos em via pública. Como eu bem afirmei, além de atingir o alvo que ele buscava, atingiu pessoas que não tinham nada com relação ao crime. Então, isso demonstra como o tráfico é prejudicial a toda a sociedade. É comum nessas brigas, pessoas que não estão ouvidas no crime acabarem sendo vítimas, saindo feridas também. Felizmente, é menos um que está nas ruas.